Deus abençoe você, filho, filha, sintonizado pela TV Canção Nova ou acompanhando depois, assistindo pelo YouTube, pela internet, que satisfação, que alegria chegar até você nessa noite de terça-feira ao vivo e também, já saúdo com muito carinho, com muita satisfação, você que nos acompanha nas reprises, o que vai assistir depois, como eu já mencionei. Olha, para nós é singular esse momento, para mim, como padre, já me preparo desde cedo na terça-feira, sabe, em oração, pensando em você que vai acompanhar, estudando, me preparando para ter esse encontro aqui com você, porque ele é muito importante para o meu coração sacerdotal, aqui eu exerço o meu ministério, aqui eu posso direcionar você como sacerdote, posso, de alguma forma também, cuidar da tua alma, do teu coração, então, estou muito feliz por estar aqui, por ter essa oportunidade, todas as terças da noite, ao vivo pela TV Canção Nova, de discorrer sobre temas que são importantes, que são relevantes, que nos ajudam também a viver melhor, a sermos mais felizes com Deus, e olha, eu já introduzo, dizendo que hoje o tema é muito, muito peculiar, muito importante, porque nós vamos refletir sobre um tema que é muito presente no nosso tempo, infelizmente, e que tem gerado ansiedade, que tem gerado tristeza em muitos corações, que é a realidade do luto, muitas pessoas enlutadas, pessoas que perderam familiares, perderam amigos, perderam entes queridos, mas é claro que o luto, ele não, a gente não atribui a realidade do luto só quando a gente perde uma pessoa, é claro que esse luto é o mais intenso, mas existem diversas formas de luto que a gente experiencia quando nós perdemos o emprego, às vezes tem pessoas que experienciam o luto, quando se muda de cidade, quando se perde algo que antes era importante, uma separação, às vezes até a perda de um bem, de um animal de estimação, tudo isso pode instaurar o processo de luto, mas olha, graças a Deus eu não estou só aqui, quero acolher toda a equipe do Pra Ser Feliz, nossos cinegrafistas, aqueles que trabalham aqui na edição, muita gente boa fazendo acontecer aqui ao nosso programa, e também quero saudar com muito carinho a Juliana Moraes, boa noite, Ju, Deus abençoe, muito bem-vinda, que alegria, que bom ter você aqui, Ju, e hoje nós vamos falar sobre essa realidade que eu já introduzi, o luto, como lidar com o luto, e Juliana, você que está em casa, essa semana eu recebi um convite, na verdade algumas semanas atrás, muito especial, o Rodrigo Luiz, que é o jornalista da Canção Nova, nosso responsável da missão Canção Nova em São Paulo, ele escreveu um livro com o padre Lício de Araújo Vale, o padre Lício é especialista em luto, eu não não me recordo, é dentro da psicologia, claro, mas ele estudou, viveu na vida também pessoal dele, a realidade do luto, muito novo, e estudou isso, muito bonito o trabalho dos dois, e eles me pediram para prefaciar, para escrever o prefácio do livro, então, tendo que escrever ali a apresentação, o prefácio do livro, eu tive que ler, e me tocou tanto, e fui motivado ali a procurar outros materiais, a estudar, a rezar sobre isso, porque a gente tem que aprender a lidar bem com as nossas perdas, a elaborar o luto, a perda, enfim, faz parte da vida, a gente está perdendo à medida que a gente vive, quando você vai ficando mais velho, você vai vivendo, você vai perdendo a sua saúde, que não é a mesma da criança, que não é a mesma do jovem, você vai perdendo certas coisas e vai ganhando outras, e quem não sabe administrar bem as perdas não tem maturidade, não consegue viver com maturidade, está sempre esperando que a vida faça algo que ainda não fez, está sempre insatisfeito, sempre infeliz, enfim, vamos falar um pouquinho disso, Ju, é importante saber dessas realidades, né? Ju, nós conversávamos aqui, a Canção Nova não tem propagandas comerciais, mas nós temos parceiros que nos ajudam, e uma das ajudas que a gente recebe é sempre lojas parceiras que fornecem o figurino aqui para as meninas, sobretudo da TV, e claro, figurino emprestado, a gente devolve, mas que ajudam a vestir também as apresentadoras da TV, aquelas que estão nos nossos programas, e a Ju tem até um agradecimento para fazer para o pessoal, como é o nome mesmo, querida? É da Loja Via 7, de Lorena, já é a segunda semana, que carinhosamente elas estão me vestindo, e eu quero agradecer, assim, publicamente, ao vivo, por esse presente, que Deus abençoe muito vocês. Ah, que bom, e não é fácil vestir os indivíduos do tamanho da Juliana e do meu tamanho, gente, Ju, você tem um e... Um e 82. Eu tenho um e 94, 95, então não é fácil, né, essa missão de vestir a gente, mas está certo, obrigado aí pela presença, e que bom que Deus abençoe esses irmãos, já esqueci o nome, nome não é comigo, tá? É o nome da loja, mas que Deus os abençoe muito, obrigado. Ô, padre, eu queria também te agradecer o nosso querido cinegrafista, o Tiago Lima, que está também me patrocinando aqui com um fone de ouvido. Estamos em família aqui, né, Tiago? Que me ajuda muito, viu, Tiago? Obrigada, querido. O Tiago, quando ele vem trabalhar como cinegrafista aqui no nosso programa, ele já fala, Ju, trouxe o fone para te emprestar. Legal. Valeu, Tiago. É uma família, graças a Deus, né, Ju? A galera, o pessoal que trabalha aqui conosco é muito querido aqui na TV Canção Nova. Um abraço a todos os que estão ali na edição, a Joana, a nossa diretora, um pessoal muito querido. Mas, enfim, falando sobre a realidade do luto, como enfrentar o luto. Olha, quando eu pensava numa passagem bíblica para falar sobre isso, eu me recordei daquela passagem que está no Salmo 56, versículo 9. É muito linda essa passagem. Vou pegar só a parte B do versículo 9, na verdade. Salmo 56, a parte B do versículo 9. Diz assim, minhas lágrimas tu recolhes no teu odre. Eu vou ler agora uma outra tradução. Lê aqui a tradução da CNBB. Uma outra tradução da Bíblia. Deus reúne todas as minhas lágrimas no seu odre e não perde nenhuma. O que é um odre? Não sei se você já ouviu falar, né? Tanto que Jesus fala, vinho novo em odres novos. Vinho velho em odres velhos. Eu fui fazer um estudo, eu não vou entrar tanto nisso porque não é o tema, mas eu fiz um estudo mesmo com o professor de arqueologia bíblica para entender o que era o bendito do odre velho e odre novo. Porque está presente no evangelho, como sacerdote, presidindo as missas. E o odre era feito de couro, né? Ele era feito de couro. Era o couro, assim, geralmente o couro do bucho do animal, né? E ele tinha uma propriedade muito especial de conservar a temperatura. Ele era algo muito importante, mas era grande, né? Se colocava o vinho, se colocava a água, cabia ali alguns litros, né? E a palavra está dizendo o seguinte, que Deus, ele não deixa cair no chão, ele não deixa sem o seu sustento, sem levar em conta nenhuma das nossas lágrimas. Deus recolhe as minhas, as suas lágrimas nesse pote, nesse odre. Ele conta as nossas lágrimas. Achei tão bonito isso, porque veja bem, o luto, ele é uma das grandes realidades causadoras da tristeza e da ansiedade. Eu coloquei até, ou divulgando o programa de hoje, falando que no programa de hoje nós falaríamos sobre como superar a tristeza e a ansiedade. E é isso mesmo. Mas a partir da realidade do luto, né? Que é tão presente na vida de todos nós. E como eu disse, expandindo o conceito, filho ou filha, o luto, ele não se aplica somente na morte, né? Claro que é a realidade mais limítrofe, mais difícil, desafiante de lidar. Mas a gente vive lutos de várias formas. A gente vive lutos, por exemplo, quando a gente tem que se despedir, se despedir de sonhos. Quando nós temos que nos despedir de expectativas que não se cumpriram na nossa vida. E nós, seres humanos, somos especialistas em colecionar expectativas. Quando eu tiver tantos anos, eu vou ser assim. Quando eu tiver... No ano que vem eu vou conquistar tal coisa. Nós vamos nos sentenciando à obrigação de ser feliz, né? Segundo os nossos padrões. Não, eu tenho que ter essa realização. Eu tenho que ter casado, eu tenho que ter comprado carro, eu tenho que ter feito doutorado na China, na França, não sei. Mas a vida nem sempre corresponde ao que a gente espera. E às vezes a gente enfrenta o luto por essa imaturidade, né? Por essa dificuldade também de lidar com o real, com aquilo que a vida nos entrega. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, filho, filha. Talvez você esteja enlutado pela perda de um sonho do qual você teve que se despedir. Talvez você esteja enlutado, enlutada, porque você perdeu mesmo alguém. Um pai, uma mãe, um filho, uma filha pelo Covid. Como é difícil, né, gente? Eu respeito muito você que perdeu alguém. Muito. Eu entendo a sua dor. Olha, você é honesto. Claro, não é de um parentesco de sangue, mas a Neia, né, que trabalhava na minha casa, na casa dos padres aqui na Canção Nova, há 19 anos. Então, imagina, nos meus últimos quase 18 anos de Canção Nova, eu convivi mais com ela que com a minha mãe. Todos os dias em casa. E aquela coisa, a pessoa que trabalha em casa faz parte da gente, da nossa vida. Neia, passa a minha túnica, eu ia para a missa. Neia, cheguei de uma peregrinação, todo mundo em roupa suja. E ela já sabia, né, a forma como guardar as coisas em casa, né? Ela sabia do jeito que eu gostava, que cada padre gostava que passasse a túnica. Essas roupas de padre, elas são chatas de arrumar, né, de passar. Mas ela pegou o jeito, imagina, há muitos anos, muito talentosa, muito dedicada. E, de repente, por um mau súbito, há um mês atrás, acho, se não me engano, ela veio a falecer. Com 38 anos. 38, se não me engano, 39. E, nossa, como isso mexeu com a gente lá em casa, né? Mexeu comigo. Nós moramos em vários padres aqui na mesma casa, na Canção Nova. Mexeu muito comigo, sabe? De eu ficar assim, quieto. E, olha, não é um familiar, mas é alguém que fazia parte da minha vida. Alguém que a gente amava e ama e respeita, né? Um abraço aos familiares, aos meus sentimentos, mais uma vez. Mas eu fiquei pensando, quando alguém que é próximo da gente morre, parece que um pedaço da gente morre junto, né? Não é fácil. É difícil, é desafiante. Eu experienciei isso dentro de casa. E nós perdemos também um irmão querido, o Claudião, que trabalhava conosco na TV Canção Nova. Eu trabalho na TV Canção Nova, nos bastidores também, não só aqui apresentando o programa, né? O meu campo de atuação missionária na Canção Nova é no interno da TV Canção Nova. Nós convivíamos, conversávamos, e no dia a dia ali, eu celebro as missas lá dentro do prédio, né? Da produção, da direção, atendo os missionários, às vezes os colaboradores, em confissão, em oração, né? Era o dia a dia. Como também mexeu, né? Então, a gente tem que respeitar quem está passando pelo luto em primeiro lugar, sabe? Respeitar. Não vem com receita pronta, né? Porque a dor do outro é sagrada. Tão sagrada que o salmo que nós lemos aqui diz. Deus recolhe cada lágrima no seu odre. No odre do seu coração. As suas lágrimas. É, você mesmo. As suas lágrimas, filho, filha. Elas não são desperdiçadas. Elas não passam desapercebidas diante de Deus. Deus não é indiferente à sua dor, ao seu sofrimento. Não. Ele recolhe as suas lágrimas no odre. As lágrimas da dor, da perda, do luto. As lágrimas, desculpa, da frustração, do medo, da ansiedade. Da insônia, da depressão. É tão bom, né? Saber que a gente tem um Deus assim tão próximo. Um Deus que cuida da gente. Que se interessa com o nosso sofrimento. Você que perdeu alguém que ainda está sob o influxo do luto, como eu fiquei, sob o luto da Neia, que trabalhava em casa. Desde jovenzinha, o primeiro serviço dela foi na Canção Nova. Que a Canção Nova é muito grande para quem não conhece. Nós temos muitos colaboradores, funcionários que trabalham conosco. Muito grande, né? Tem a estrutura toda para se manter, né? Você que está vivendo isso, olha, que perdeu alguém como eu que perdi essa pessoa próxima. O Cláudio, a Neia. Saiba que Deus entende você. Deus está com você, colhendo as suas lágrimas. É você mesmo. Você que chora diante da perda de alguém. Você que chora por não ter realizado seus sonhos, por ter sido abandonada, abandonado. O luto também se estabelece no processo da separação, da traição. Às vezes, existe aquilo que a psicologia chama de luto. Como é que eu ia ter um termo específico? Luto não reconhecido. Que é aquele luto que as pessoas não te permitem sofrer. Que é um tabu, né? Às vezes, na sociedade, na família. Não, não, não. Chora não. Vai pra frente. Às vezes, esse luto acontece com a perda de um animalzinho. A psicologia hoje explica. O DSM-5, que é o Manual de Psiquiatria e Diagnóstico da Sociedade Americana de Psiquiatria, que regimenta, normatiza as doenças psicoemocionais no mundo hoje. Diz que, às vezes, o luto pode acontecer pela perda de um animalzinho. Um processo mesmo. Intenso, verdadeiro de luto. Pode acontecer pela perda de alguém. Pode acontecer por um desemprego. Por uma frustração. Claro, o luto tem que nos ensinar também a firmar as raízes do nosso coração naquele que não passa. Que é Deus. Só Deus não passa. Então, o nosso coração tem que estar firmado nele. Não podemos fazer do esposo, da esposa, um ídolo, a razão da nossa vida. Não podemos fazer do filho a razão da nossa vida. Claro, amar. Mas Deus em primeiro lugar. Porque só Deus não passa. As pessoas passam. Nós passamos. E, olha, é importante a gente entender que o luto é natural. É um processo singular, único. E cada um enfrenta de um jeito. Às vezes, dois irmãos perdem um pai. Um supera logo. O outro tem mais dificuldade. Porque é um processo muito singular. Cada um tem um tempo para elaborar esse luto. Mas, olha, essa certeza de que Deus está conosco, na nossa perda, colendo as nossas lágrimas, que Ele cuida de nós, isso nos ajuda demais. Isso nos fortalece. Isso nos dá condições de não retroceder, de não parar na dor. Porque, olha, sentir a dor do luto é normal e é saudável. Se permitir viver o luto, chorar, sentir esse vazio, esse baque, esse choque, como eu senti quando a Neia morreu, é normal. Mas o que a gente não pode é estacionar no luto. É viver aquilo que a psicologia chama de luto complicado. É um termo científico. Já no DSM-5, no Manual Americano de Psiquiatria e Diagnóstico. da Sociedade Americana de Psiquiatria. Luto complicado é quando a pessoa demora naquele processo de luto, somatiza a dor e transforma em doença emocional ou física. Somatização daquela dor do luto, não expressada, não absorvida, não rezada. A gente precisa rezar o nosso luto. Nós precisamos levar o nosso luto para Deus. Nós precisamos transformar o nosso luto em súplica, em oração. Senhor, eu estou sofrendo, me ajuda. Eu sei que eu preciso passar por isso. Mas me ajuda a não transformar isso no luto complicado, que a psicologia chama. Me ajuda a não estacionar nesse luto. Senhor, eu sei que faz parte sofrer, mas eu não quero que o luto determine a minha vida. Porque a pessoa que já foi, já foi. Mas Deus nos permitiu estar aqui para que a gente viva e vivamos bem. Prossigamos a nossa vida. Não é justo você escolher morrer com quem morreu. Vá para frente. Deixa Deus escolher enxugar suas lágrimas e levantar você. Porque Ele te ama. E Ele cuida de você. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, Senhor. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale, eu atravesse a sombra da morte. Cuidas de mim, cuidas de mim. E Deus entende a gente, entende as nossas batalhas, quando as coisas não dão certo e a gente perde pessoas, coisas, situações. Não é fácil lidar com a fé, não é fácil lidar com a morte de alguém que a gente tem lidado nesse tempo de pandemia. Mas a fé nos dá instrumentos instrumentais muito inteligentes para administrar tudo isso, para não parar na dor, para crer. Vou falar, esse tema não se encerra hoje. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele semana que vem. Só introduzir. E a fé nos ajuda a crer na ressurreição, a crer na vida eterna, a crer que a vida não acaba quando a gente vê a matéria se decompondo, no caso de alguém que morre, que a matéria se decompõe. A carnalidade nossa perece, fenece. Mas a gente crê na vida eterna, a gente crê que nós ressuscitaremos, a gente crê no Deus Criador, que nós viveremos com Ele para sempre, que nós nos reuniremos com os nossos amados na presença dEle. Enfim, isso conforta demais o nosso coração. Mas olha, quero já começar, abraçando com carinho, quem enviou a sua cartinha para nós. A Ana Lana, lá de Brumadinho, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua carta. Deus ilumine. Também, a Eunice da Silva, de Cuiabá, no Mato Grosso. Muitas cartas chegando para nós. A Alda Rabelo, de Itaperuna. E a Neuza, de São Paulo. Neuza Cristina, também, enviou a sua cartinha para nós. Também tem uma outra carta da Maria Gregório. Viu a sua cartinha para nós também. Fico muito feliz de receber as cartas. São um recurso muito simpático ainda de interação. Também quero agradecer a Lígia, uma querida amiga do Rio de Janeiro, que tem família aqui em Lorena, que mandou uma carta muito bonita esses dias também. Obrigado, viu, Lígia? Uma guerreira também que fez um tratamento bem forte aí, uma situação na saúde dela que a acometeu, mas está firme, graças a Deus, está superando, se reinventando. Depois do baque da notícia da doença e o tratamento todo sendo bem sucedido. Mas é uma luta, você tratando um câncer. Existe o luto também, que tem um termo técnico, eu não me recordo, acho que é pré-luto, não é pré-luto. Alguma coisa do gênero, eu não vou me recordar agora, mas que acontece quando a pessoa descobre uma doença, por exemplo. Ela vive o luto antecipado. Ela não morreu, ela não deu tudo errado, mas os sentimentos negativos vêm, os pensamentos negativos vêm. E a pessoa descobre a doença e já fica refém ali daquele luto antecipado. Acontece muito também. E é diagnosticado hoje como uma das especificidades do luto. Então, talvez você tratando um câncer, você lidando com uma situação difícil na saúde, já esteja vivendo luto antecipado. Então, é importante com a fé, com o entendimento do seu próprio processo. Eu acho que sem autoconhecimento não tem lucidez. Sem autoconhecimento não tem sensatez. A pior coisa é você lutar contra o inimigo que você desconhece, você não sabe quem é. Por exemplo, se a pessoa tem uma ansiedade profunda, mas isso é devido a uma postura na vida dela. Ou é devido a um luto que ela não superou, uma perda. E ela somatiza e descarrega no gatilho ansioso da mente, na comida, no excesso de bebida. Ela não se conhece. A libertação e a cura começam a acontecer quando a gente se conhece. Por que você está comendo tanto? Por que você está descarregando as suas tensões na bebida, na agressividade, se tornando uma pessoa agressiva? Por que você está buscando o afeto, a sexualidade de maneira tão desregrada? Tem uma raiz. A gente tem que se conhecer. A luz de Deus. Porque se conhecendo... Claro que não é nós que vamos nos libertar. Mas essa é uma união de nós mesmos com Deus, com pessoas que nos ajudam, um diretor espiritual, às vezes um terapeuta. Mas se a gente não conhece o processo no qual nós estamos, filho, filha, é muito difícil vencer. É como a pessoa que tem depressão. Eu acompanho várias pessoas com depressão. Pai, eu estou em depressão. Mas tudo bem, às vezes a depressão é o sintoma. A doença é algo mais profundo. Às vezes a depressão é fruto de um abuso que a pessoa sofreu sexual, que seja lá na infância e até hoje não curou, não superou. É preciso de cura interior. Talvez a depressão é fruto de um cansaço crônico, orgânico, porque a pessoa entrou no burnout, fazendo coisas, fazendo, fazendo, fazendo. Não parou a cabeça nunca. A ansiedade nasceu, depois a insônia e depois culminou na depressão. Então se ela não mudar a raiz que gera a depressão, a depressão não vai embora. Ela tem que mudar o jeito de se relacionar com o próprio cérebro, com ela mesma. Deixar de lado um pouco o celular. Deixar de lado um pouco a luz azul do celular. Deixar tanto estímulo, sempre, sempre, sempre. Tem gente que é viciada e ficar só vendo o WhatsApp. Só vendo, só vendo, só vendo. Eu falo isso aqui, isso gera ansiedade. Então é preciso esse autoconhecimento. Você se conhece à luz de Deus? Você sabe por que você age como você age? Por que você reage como você reage? É importante se perguntar. Você se conhece por que todas as vezes você é tão explosivo, explosivo? Você sabe por que? Qual é o mecanismo interior, mental, psicológico, emocional que está por trás disso? Tem muitas pessoas, por exemplo, que são agressivas, mandonas, mas no fundo, no fundo, o que está na raiz disso é um complexo de inferioridade. A pessoa se sente tão menor que os outros, tão inferior, que inconscientemente ela ataca para se defender. Ela está se impondo. Ela não aceita. Quando ela acha tão grande o orgulho ferido, quando ela acha que alguém está querendo diminui-la, nossa, vira um monstro, vira um urso polar, né? Briga com todo mundo, xinga. Ou as vezes é o orgulho, eu não posso estar por baixo de ninguém. Eu tenho que estar sempre por cima. Você percebeu que tem pessoas tipo assim, elas têm o dom de contar a vantagem própria. Todo mundo me procura, todo mundo quer falar comigo. Todo mundo quem? As vezes são duas pessoas. Por isso que a modéstia é uma virtude que nós temos que cultivar. Modéstia no vestir, no falar, no andar, no olhar, né? Não tem que olhar para tudo, sabe? Enfim. Mas as vezes o que está por trás dessa contar a vantagem? É o orgulho, é o ego ferido, é a inferioridade. Você se conhece? Você conhece por que essa ansiedade está dentro de você? Olha, Deus quer te ajudar, mas você tem que ajudar Deus a te ajudar. É você, é com você mesmo que eu estou falando, é você. Você tem filho, filha, que ajudar, Deus a te ajudar. Se você não ajuda Deus a te ajudar, Ele não vai conseguir te libertar dessa ansiedade. Porque tem uma parte que é sua, só você pode fazer. Por que essa ansiedade está tão grande dentro de você? Já parou para se investigar, para rezar? Talvez foi o seu ritmo de vida frenético, sabe? Talvez também foram feridas que você não soube elaborar, lutos que você sufocou. Não se permitiu viver ou não absorveu do jeito certo. Você internalizou esse luto como um sentimento de revolta, de injustiça. Como se todo mundo, se Deus estivesse te injustiçando. Só que isso estoura para dentro. O que você não trabalha, isso foca num cantinho do coração, volta depois com juros e correção monetária. Sabe? Por que essa ansiedade está dentro de você? É você mesmo. Dessa forma como ela está. É preciso se conhecer à luz de Deus. São João Paulo II dizia que somente à luz do encontro pessoal com Cristo, o ser humano conhece a si mesmo. Mas como conhecer a si mesmo num mundo com tanto barulho, com tanta informação, com tanta distração? As pessoas estão cada vez mais distraídas na rede social. As pessoas estão cada vez mais distraídas falando mal dos outros, né? Aquele ditado, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo, né? As pessoas esquecem, maqueiam, fingem que não têm defeitos para crucificar os outros. E quando tem alguém que pisa na bola, todo mundo detona a pessoa. Acaba com a imagem da pessoa. Mas esquece de olhar para o próprio umbigo e perceber que também tem fraqueza. Perceber que não é um super-homem, mas uma super-mulher. Perceber que também é limitado. Sabe? Então, eu bato nessa tecla porque São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, os grandes místicos, insistiam nisso também, a importância do autoconhecimento. É importante se conhecer. A luz de Deus. Não é se conhecer para ficar se acariciando o próprio ego, não. Mas é para perceber por que as coisas estão acontecendo assim na minha vida. Olha, se você não tem as rédeas da sua vida na mão, como você vai entregar a sua vida para Deus ou para qualquer situação? É como a pessoa que fala assim, olha, pega lá o meu cavalo, eu dou para você. Mas cadê o seu cavalo? Ah, está solto aí em qualquer lugar, vai atrás dele, corre lá. Não. Se eu quero te dar o meu cavalo com dignidade, está aqui. Pega as rédeas dele, senta nele. Já é meu, o cavalo é meu. Eu só dou o que eu possuo. Se eu não possuo, eu consigo ofertar. Perceber, se você não tem o seu processo na mão, não sabe o que você está vivendo, por que você está vivendo. E quem não tem o próprio processo da vida na mão, está sempre culpando o outro. Ah, é meu marido, padre, que não me dá atenção. Mas você se dá a atenção que você precisa ter? Você se respeita? Você entende as suas feridas? Você entende os seus defeitos? O seu temperamento explosivo, chato, pegajoso, perfeccionista, às vezes, né? Enfim, uma reflexão aí para nós. Olha, estão aqui os materiais do Davi, o meu livro A Cura da Alma Feminina, um livro de cura interior voltado para as mulheres, aqui à minha esquerda. E também, à minha direita, o livro Curar-se para Ser Feliz, que são livros que eu escrevi há um tempo atrás, mas livros fortes, livros de cura interior, livros que, com certeza, vão te ajudar nesse processo aí de autoconhecimento, nesse processo de se conhecer, de se possuir, para poder se ofertar consequentemente, está certo? E olha, quero, como eu sempre faço aqui no começo do segundo bloco, claro, agora eu senti aqui de fazer essa reflexão, mas eu quero agradecer com muito carinho você, sócio-evangelizador da Canção Nova, muito obrigado, você que contribui mensalmente a essa obra. Nós não temos propagandas comerciais, mas nós somos sustentados pela doação, contribuição dos sócios-evangelizadores que, mensalmente, estão contribuindo com a Canção Nova. Muita gente, e a gente precisa de ajuda, sobretudo esse mês que está uma batalha. Então, talvez, é hora de você se tornar um sócio-evangelizador, por que não? É só acessar clube.cancionova.com e contribuir mensalmente com essa obra de Deus, ou fazer sua doação através do Pix. Pix.doação.cancionova.com é a nossa chave lá no Pix. Em sete segundos você ajuda, e ajuda a manter essa obra de Deus que evangeliza 24 horas por dia, sem propagandas comerciais, através dos meios de comunicação, levando Deus para quem precisa. Olha, a partir de agora você pode enviar a sua mensagem via Instagram, via WhatsApp, via Facebook. Eu estou aqui para responder seus questionamentos, estou aqui para responder você, sabe, como sacerdote, direcionar você nas suas batalhas. Então, você pode enviar aqui para nós. O Instagram já está aqui, e eu quero já pedir uma mensagem via WhatsApp para nós, aqui para começar esse momento de responder as mensagens no programa, para ser feliz. Já está aparecendo aí para você o Instagram, o Facebook, o Twitter, através dos quais você pode mandar a mensagem. Boa noite, Padre Adriano. Sua bênção. Padre, foi através das suas homilias que restaurei o meu casamento. Ficamos separados cinco anos, temos um filho de 18 anos. Mas sempre fomos amigos, principalmente para não prejudicar o psicológico do nosso filho. Numa das suas homilias, me senti tocada para essa restauração. Pedi a Deus um caminho, conversei com o meu marido, e decidimos restaurar nosso matrimônio. Eu me senti incomodada em cada missa que eu participava. E aprofundando esse incômodo, descobri que Deus estava triste pela desfeita da nossa família, pela família ter sido desfeita. Pois fomos casados na igreja e prometemos a Deus viver juntos até que a morte nos separasse. Hoje eu não sinto mais esse incômodo, eu sei que a melhor coisa que fizemos foi restaurar a nossa família. A alegria do meu filho foi gigantesca. Graças a Deus estamos todos felizes e o Senhor Padre teve uma grande participação nesse matrimônio restaurado. Deus abençoe e continue usando-o para tocar nossos corações. Obrigado, filha. Louvado seja Deus. Muito obrigado por esse testemunho, viu? Por aquilo que Deus está fazendo, né? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Olha só, aqui pelo Instagram também, tem muitas mensagens chegando. Padre, não quero ser identificada. Se você, no Instagram, que não quer ser identificada, já escreve no começo da mensagem, tá? Para não correr o risco de eu ler e depois ter falado o seu nome. Muitas vezes vivo o luto no meu casamento. Penso que sou viúva de um marido vivo. Nossa, forte isso aqui, hein? Muito forte. Meu marido não deixa faltar nada em casa. Temos uma vida financeira tranquila, mas vejo que por isso ele acha que pode viver com uma certa liberdade. Reserva um dia da semana para os amigos e muitas vezes passa umas 10 horas churrasqueando e bebendo. Fico muito triste. Vivo numa solidão. Um verdadeiro luto. Estou me sentindo esgotada. Eu foco em Deus, mas vejo que não sou merecedora de uma situação melhor. Eu não concordo. Você é merecedora, sim, de restaurar a sua família. Situação melhor não é, né? Construir uma outra coisa, mas é lutar com as armas que você tem para restaurar a sua família. Olha que testemunho lindo que a gente leu aqui, né? Às vezes a gente tem que... Às vezes não. Sempre a gente tem que lutar com as armas que a gente tem. Ai, padre, meu marido não é bom. Mas você vai entregar seu marido, sua família de bandeja, assim, para o mundo? Para o nada? Não. Luta, minha filha, meu filho, até o fim. Luta até o sangue contra o mal, contra o pecado. Luta até o sangue para restaurar a sua família, para ser a mulher que Deus quer que você seja, o homem que Deus quer que você seja, para viver a santidade. Lute até o sangue pela sua família, pela sua vocação. Agora tem gente que... Ai, padre, não deu certo. Não deu certo, faz dar certo. Sinceramente, faz dar certo. Luta. Continuando. Padre, não tenho força para sonhar mais, não tenho vontade. A situação do meu casamento me deixa abalada. Tem outros empecilhos que me incomodam. Quando a gente casa, vem o pacote familiar. Se não fosse por ter uma filha de sete anos, não sei o que seria de mim. Dê-me uma palavra, padre. Olha só. Vou dar assim uma palavra. Acho bonito quando as pessoas falam dê uma palavra. E acho engraçado também, né? Porque eu estou dando várias palavras. Mas enfim, filha. Olha só. Primeiro lugar. Acontece muito isso que você está falando. Esses dias eu conversei com o marido, que ele dizia assim para mim. Ai, padre. Nessa pandemia, eu vi que morreu pessoa lá que não era uma pessoa boa. Fulano era trabalhador, padre. Ele morreu. Primeiro lugar. Ninguém tem que julgar quem deve morrer ou não deve. É com Deus, né? Mas tipo assim, ele quis dizer, o cara era trabalhador. Tudo bem, mas ser trabalhador, colocar as coisas dentro de casa, não dá direito para a pessoa ser um salafrário, me perdoe a palavra, né? Ser um adúltero, ser um beberrão. Tudo bem. Se você está trabalhando isso dentro da sua família, homem de Deus, você está fazendo mais que o seu dever. Desculpa a sinceridade. É mandato bíblico, né? De cultivar e guardar. Gênesis 3, 15. Deus disse isso ao primeiro homem, Adão. Cultivar e guardar. Mas olha, não te dá direito para isso. Para viver como se fosse um adolescente, né? Então, filha, dizendo para você agora, olha, o que você pode fazer para melhorar essa situação? Você está nessa situação, ela já está acontecendo. O que você pode fazer? Eu acho que você já deve ter tentado falar com ele. Mas talvez você tentou com as suas palavras. Talvez você tentou do seu jeito. Então, está na hora de seguir o exemplo da rainha Esther da Bíblia. Linda a história de Esther. Eu coloquei aqui nesse livro Curar e Restaurar... Como curar... Cur da Alma Feminina. Desculpa, eu tenho oito livros e eu confundo os nomes. Cur da Alma Feminina. A rainha Esther tem um exemplo lindo, porque ela estava numa situação difícil. Ela era a esposa do rei Assuero, que era o rei da época do Império, né? E o povo dela, judeu, foi condenado à morte. Ela não podia chegar diante do rei se o rei não chamasse. Ela podia também ser condenada à morte por invadir o aposento real sem permissão, sem chamado. O rei tinha, naquela época, concubinas, esposas, enfim. Mas ela se viu numa situação, se eu não falar com o rei, o meu povo vai ser exterminado. Os judeus todos tinham sido, por causa de um príncipe lá, invejoso, tinham sido condenados à morte. O rei tinha assinado, selado com o anel real, com o decreto real. Nem ele podia voltar atrás. Se não tivesse uma intervenção muito direta, assim, do caso de uma rainha. E o tio dela mandou uma carta pra ela e falou, olha, pediu pra dizer, você precisava falar com ele agora. Você precisa interceder pelo seu povo, senão nós vamos morrer. Ela falou assim, eu vou, mas não agora. Primeiro eu vou rezar. Ela rezou, ela jejuou, ela colocou todo o povo pra rezar. O poder da mulher que ora, o verdadeiro empoderamento feminino se chama joelho no chão. Isso com todo respeito, claro, mas tipo assim, a gente tem que entender que quando a gente ajoelha, a gente não tem um empoderamento por imposição que eu vou defender o meu valor. Não, a gente recebe o poder de Deus, o poder do céu, o poder do alto. Então filha, você precisa, como a rainha Esther, antes de chegar diante do rei, antes de enfrentar essa situação difícil. O livro de Esther na Bíblia é muito bonito, você pode ler depois. Como a rainha Esther, antes de lutar essa batalha, antes de falar com o seu marido, reza. Faz um propósito de oração três dias jejuando ou três dias, não o dia inteiro, três dias ininterruptos. Faz o jejum ali na hora do almoço ou faz uma abstinência ou faz a propósito de visitar o Santíssimo durante esses três dias de ficar lá por meia hora em adoração, na igreja perto da sua casa. Faz um propósito com Deus de rezar de madrugada. Não sei, Deus vai te inspirar. Faça alguma coisa, busque a Deus com força, como a rainha Esther fez, e depois munida do empoderamento do céu, do poder de Deus, munida das armas espirituais, aí você vai falar com ele. Peça ao Senhor, me dá a estratégia certa, me dá as palavras para tocar o coração desse homem. Senhor, me ensina como agir. Mas, filha, não desista da sua família, não entregue de mão beijada assim. Ah, Padre, eu já falei, ele não ouviu. Fale de novo, tem pessoas que você tem que repetir, sabe? Mas repetir com as palavras certas, repetir com Deus. É muito cômodo, ele está colocando comida em casa e fica lá, enchendo pandu de churrasco, bebendo, uns raios de homem que eu vou dizer para você que tem por aí. Ao invés de entender que a maior missão masculina é cuidar da família, é se doar. Você que é casado, você precisa, Deus te confiou essa mulher para que você cuide dela, que você a corteje, que você a honre, para que você faça com que ela se sinta uma princesa do seu lado. Não é não ter desentendimento, não é isso. Mas, tipo assim, tem que honrar, meu irmão. Deus quer que você honre a sua esposa. E honrar também com a presença. É claro, uma coisa também, filha, eu digo para você, as necessidades afetivas do homem e da mulher são diferentes também. Não queira que ele haja como a sua melhor amiga, que senta com você, que é confidente, porque homem não é assim. Eu moro numa casa, as pessoas às vezes esquecem que os padres são homens também. moram numa casa com nove padres, um monte de homens lá. A gente não fala tanto, a gente olha um para o outro e já entendeu. A gente não tem necessidade. Claro, existem casos e casos, em geral, de maneira geral. Eu fui criado com uma família com muitas mulheres, então eu consegui perceber de criança a diferença. Tinha que perceber, senão eu morria. Ou morria, tinha que perceber, passou para viver. Mas eu percebi a diferença, a necessidade de contar como foi o dia. a psicologia explica, isso não é estereótipo, são necessidades afetivas diferentes, são compreensões do mundo diferentes, são sensibilidades diferentes. Então eu sei que é difícil para a mulher, porque às vezes ela quer também uma atenção que o rapaz não sabe dar, ou não tem necessidade daquilo, então ele acha que o egoísmo da parte dele, ele devia se colocar no lugar da mulher? Devia. Mas ele não vai se tornar também na sua amiga. Ele não vai também sentar com você confidente, meu amor, conta tudo para mim, a gente não consegue, não sei por que Deus nos fez assim, mas é difícil, é diferente, são mecanismos diferentes. Então talvez você pode pedir a Deus para colocar uma amizade no seu caminho, bons amigos, semana passada eu falei sobre amizade, que é um dom de Deus quando nasce em Deus e leva para Deus, óbvio, mas pedir, Senhor, me dá uma amiga, talvez uma amiga, claro, se for uma amiga boa na igreja, ou alguém que tenha bons valores, talvez ele está lá no dia que ele vai para o churrasco dele, ele tem o direito de pelo menos um dia na semana também de ter o churrasco, claro, ficar 10 horas não, mas também se ele ficar só ali te escutando, filha, aí não dá, ele pode ter o lazer dele, pode, mas talvez você precisa programar o seu, ai, o meu marido não para em casa, mas por que você não vai visitar uma amiga, tomar um café, sei que nós estamos em pandemia, estou falando de maneira geral, mas a gente não está hoje na atual conjuntura se limitando a tomar um café com uma pessoa, com os devidos cuidados, protocolos sanitários, óbvio, você vai conversar com uma amiga, pede para Deus colocar amigos no seu caminho, porque isso vai te equilibrar também, porque senão você joga toda inconscientemente, a carência, a carga, a necessidade afetiva sobre ele, talvez ele não consiga, porque como eu te disse, as necessidades são outras, enfim, mas busque em Deus, ele vai te ajudar, ele vai tirar essa angústia do seu coração e não desista de lutar pela sua família, é a sua família, é a única que você tem, você precisa lutar por ela, ainda pelo Instagram, aqui padre, não quero me identificar, sou médico, estou passando por um momento dificílimo, me envolvi com drogas no trabalho, estou tentando me livrar disso, rezo todos os dias para me livrar dessa prisão, estou sofrendo com abstinência, comecei esse uso devido ao excesso de trabalho para aliviar a dor, minha esposa está arrasada com a situação, o senhor que se livrou das drogas me deu uma luz e fale algo para minha esposa não desistir de mim, olha, filho, mais importante que a sua esposa não desistir de você é você não desistir de você agora, não desista de você mesmo, porque Deus não desiste de você, Deus não desiste de você, agora não desista de você mesmo, eu tenho certeza que essa esposa que está do seu lado se ela vê você lutando ela vai te dar forças, tenho certeza, agora deixa eu falar para você, eu tenho visto muitos médicos, claro, o sigilo que me é próprio não vou entrar em casos específicos, mas caindo nessa realidade das drogas, por causa, óbvio, dos plantões, da necessidade excessiva de trabalho, mas também porque o médico sabe manipular a droga, anestesistas principalmente, eu tenho visto, tenho visto, atendido, não é que me contaram não, como padre, quando eu morava em São Paulo, principalmente, que eu morava muito próximo de hospitais e muitos bons cristãos, mas que entram no vício, depois que entra é complicado, então você que é irmão médico, que trabalha com essa profissão tão linda, cuidado, cuidado para não descarregar o seu cansaço nos lugares errados, porque às vezes a gente quer aliviar e acaba complicando a vida, mas enfim, filho, você não nasceu usando essa droga, então você, é você mesmo, você vai conseguir superar isso aí com a força de Deus, essa droga não é mais forte que o Deus que mora dentro de você, não, é com você que eu estou falando, esse vício da droga não é maior do que o Deus que te ama, que criou o céu e a terra, que morreu numa cruz por você, você vai superar isso, mais é preciso fechar as pequenas brechas através das quais esse vício ganhou poder sobre você. Olha, eu fui usuário de drogas muitos anos na minha vida e eu não gosto dessa conversinha quando vem pessoa falando ai padre, não tem nada a ver, eu uso para desrelaxar, maconha não vicia, mentira, eu usei até pasta base de crack por causa dessa, não vou nem falar o que eu pensei, por causa da maconha, cheguei a pasta base de crack, cocaína, usei muita coisa na minha adolescência antes de conhecer a Deus, minha história e foi por causa da bendita da maconha, não vem com essa conversa, não vai falar para outro que nunca usou, que não conhece, está com essa conversinha mole, porque para mim não cola não, eu estive lá, eu perdi a maioria dos meus amigos que começaram na maconhinha também, que estão todos mortos, muitos mortos, da época. Então, a gente tem que dar nome às coisas, se você quer pecar, então peca, mas não fica querendo mudar o nome das coisas para justificar o seu erro, o nome precisa ser dado, então, eu escolhi pecar, então fica no pecado, a escolha é sua, mas não vem dizer que o errado é certo e que a mentira é verdade, mas enfim, filho, estou abrindo os adendos aqui, eu acolho você, eu entendo a sua luta, não se culpe, a culpa, a autocensura agora não vai ajudar, saiba, saiba que Deus acolhe você nessa situação, às vezes a gente peca mais do que, por desconhecimento e não reconhecimento da misericórdia de Deus do que pelo fato errado em si, do que pelo ato errado em si, Deus acolhe você, filho, nessa situação, Deus acolhe você como você está enlameado, sujo por esse pecado, mas Deus não é indiferente a sua dor, Ele vai até você, primeiro passo, busque a confissão, segundo, primeiro eu já falei que é fechar as pequenas portas que te levam para o vício, mas busque uma confissão, faça uma confissão bem feita, que é um pecado, segundo lugar, converse com a sua esposa e peça ajuda para ela, tudo bem, ela está arrasada, mas se ela é tua esposa, ela tem que ser tua parceira agora, você não devia ter entrado, então, ele entrou, agora é hora de ajudar, filha, vocês vão vencer isso juntos, graças a Deus, a minha família, quando descobriu o meu vício, claro, com as suas ressalvas, com as suas lutas, mas falaram, esse vício, entre aspas, vai ser nosso, nós vamos lutar juntos, não de viver uma codependência, não isso, mas de suportar-me, eles me deram suporte, então, filha, pede ajuda para ela e você, filha, eu sei que é difícil, querida, mas coragem, Deus te deu também esse marido como uma missão, não desiste, e filho, primeiro lugar, você vai ter que aprender a lidar com a sua tensão de forma diferente, esse é o ponto, com as suas tensões, que muitas vezes não permite que muitas pessoas saiam das drogas, é, porque o que acontece, a droga, ela nos proporciona no nosso sistema de recompensa, a liberação de dopamina, o circuito rápido do prazer, ela nos proporciona uma válvula de escape para você ter prazer e fugir da tensão, e fugir da tristeza, e fugir da chateação do dia a dia, do cansaço, então você vai lá e dá um tapa na macaca, fuma maconha, cheira uma carreira de cocaína, fuma lá um mesclado, um baseado com um rachis e com outra coisa, por exemplo, ah, esqueci dos meus problemas, só que os seus problemas não sumiram, eles estão ali e vão voltar a pior, porque além dos seus problemas, do seu cansaço, vai ter o vício, mas o seu cérebro foi aprendendo, infelizmente, esse caminho, o cérebro foi viciando no prazer, então todas as vezes que você fica tenso, todas as vezes que você fica cansado, ah, eu vou fumar, ah, eu vou usar, teu cérebro aprendeu esse caminho, então você precisa ensinar o teu cérebro um caminho novo, com Deus, aí a cese nos ajuda, a cese espiritual, o jejum, quando você estiver tenso, vá diante do sacrário, na igreja, perto da sua casa, se prostra, com o rosto no chão, não tenha vergonha na sua hora, seja sem vergonha, e clama, Jesus me liberta, me lava com teu sangue, não me deixa cair, Senhor, não me deixa pecar de novo, você vai ver que você vai sair de lá, olha, entenda bem o que eu vou dizer, quem já usou droga vai entender, o grau que você vai ter nesse momento de adoração vai ser sete vezes maior do que o grau que você teve com qualquer outra droga, porque quando você está na presença de Deus, ele plenifica, ele enche a sua alma, ele te dá uma alegria, uma leveza, uma força, que você não experimentaria em lugar nenhum, então você precisa inserir mais oração, você precisa inserir mais diálogo com a sua esposa, fazer as coisas com ela, sair com ela, você precisa inserir na sua vida, na sua rotina, mais exercício físico, sabe, coisas que você descarrega a atenção sem ser a droga, válvulas de escape, de escape, os americanos chamam health outlets, tomadas saudáveis, para você conectar, amizades boas, começar a participar de um grupo aí da igreja, buscar ajuda, compadre, uma direção espiritual, um bom diretor espiritual, tudo isso vai te ajudar, mas você vai vencer, em nome de Jesus, você é um vencedor, coragem, tá certo? Gente, o programa está quase acabando aqui, esse primeiro bloco, para você que acompanha na terça-noite ao vivo, nós vamos ter meia hora de adoração, tá? Diante do Santíssimo, vai ser muito especial, não sai daí, você nas reprises, eu me despeço aqui, vou dar a bênção, mas eu quero dizer para você que está acompanhando agora na terça-noite, agora, ao vivo, vai passar agora aí na televisão, não saia daí, tá? Vai passar o clipe, meu clipe novo, da música Liberta-me Senhor, ficou muito bonito o clipe, está passando agora, aí passa o clipe, três minutinhos de intervalo e já volta para a adoração, que é o tempo que a gente precisa para montar o altar, para o padre colocar o paramento, trazer o Santíssimo, o sacramento, né? Então curte aí agora o clipe, depois você pode ir lá no meu canal no YouTube, youtube.com.br Padre Adriano Zandoná, se inscreve no canal e já deixe seu comentário no clipe, veja lá depois também, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que por intercessão da Virgem Maria de São José, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossa luta de hoje, sobre a água que vós apresentais para que se torne um sacramental e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Me despeço aqui então, você que fica na reprise, fique com Deus e você da terça-noite, espera aí, acompanha o clipe, me dá esse presente aí, e daqui a pouco a gente volta diante do Santíssimo Sacramento, pedindo que Ele nos liberte. Fique com Deus. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ele cuida de você. Como diz o Salmo 56, versículo 9, Ele colhe as suas lágrimas. Com elas, Ele vai plantar, regar, e regar um jardim de bênçãos, de salvação na sua vida. Cuidas de mim. Sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, Senhor. Sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse à sombra da morte, cuidas de mim. Cuidas de mim, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a Tua presença, Mesmo que eu me afaste de Ti, Cuidas de mim, cuidas de mim. Teu amor é como a rocha Que não se abala jamais Teu amor é como o sol A nascer toda manhã É um amor Que me constrange Que me envolve Me aquece Este amor És Tu, Senhor Teu amor É como a rocha Que não se quebra jamais Teu amor É como a rocha Que não se quebra jamais Teu amor É como o sol A nascer toda manhã É um amor É um amor Que me constrange Que me envolve Me aquece Este amor És Tu, Senhor Obrigado, Senhor Porque o Senhor cuida de nós O Senhor está agora alcançando essa pessoa Nesse sofrimento profundo O Senhor está agora alcançando essa pessoa No luto Na dor No sofrimento Obrigado porque o Senhor está colhendo agora Essas lágrimas Dessa mãe que chora pela morte do seu filho O Senhor está agora Consolando muitos corações Que perderam pessoas Que perderam O Senhor colhe agora as lágrimas Dessa filha Que chora a morte do pai e da mãe Ela perdeu ambos nessa pandemia O Senhor colhe agora as lágrimas Desses paroquianos Que choram a morte do seu padre Desses familiares Que choram essa morte Que aconteceu por suicídio, Senhor Que dor no coração dessa família O Senhor está colhendo as lágrimas Agora dessa pessoa Que está vivendo o luto Por ter perdido o emprego Por ter sido abandonada Abandonado Pelo marido Pela esposa O Senhor colhe agora as lágrimas Dessa pessoa Que sofre o luto Depois da morte do bichinho De estimação, Senhor Alguns até brincam Mas o Senhor sabe a dor Que isso causou No coração dessa pessoa O sofrimento O luto Que até hoje ela vive Senhor, o luto Deixa um vazio Dentro da gente O luto deixa Um espaço Uma ausência Preenche agora, Senhor Com a Tua santa presença Preenche agora Os vazios dentro de nós, Senhor Com a Tua santa presença Liberta-nos, Senhor Da revolta Que nasce com o luto Da tristeza Que nasce com o luto Da ansiedade Que nasce com o luto Da culpa, Senhor Quantas pessoas Que perderam familiares Amigos pelo suicídio Que vivem se culpando Se auto-censurando Visita agora Esses corações E os liberte, Senhor Os liberte Liberta, Senhor Aqueles que estão presos Na droga Como esse irmão médico Que partilhou aqui conosco Liberta aqueles Que estão escravos Da droga, Senhor Que não conseguem mais sair E também aqueles Que estão iludidos Achando que saem A hora que quer Porque isso é uma mentira Eles estão no pecado Eles estão Sem o controle Da vida deles Como o Senhor Quer que eles tenham Eles deram o controle Da vida deles Para a droga E não para o Senhor Que é o Criador Que é o Senhor Que é Deus Que ressuscita os mortos Que ressuscitou Dos mortos Também Liberta-nos Das cadeias Que nos prendem Liberta-nos, Senhor Da impureza Liberta-nos, Senhor Dos vícios Da droga Do pecado Do adultério Essa pessoa Enlamassada No pecado Do adultério Ela adulterou E foi mentindo E foi criando Mundos e fundos Ela está jogando Fora a própria família O respeito Dos filhos A dignidade Liberta-se A pessoa Do adultério Liberta-se A pessoa, Senhor Desse vício Na impureza Dessa maneira Não inteligente De administrar As próprias tensões Ela se sente Cansada Tensa e acaba Descarregando Na bebida Na droga Na impureza Num adultério Liberta-se Coração Liberta, Senhor Essa pessoa Que está Na ansiedade, Senhor Essa pessoa Não consegue Mais dormir Liberta, Senhor Acabei de receber, Senhor Aqui Pedidos Mais pedidos De pessoas Envolvidas Com drogas Liberta Do vício Da droga A pessoa Que está na droga Senhor Muitas vezes Está cega Está cegada Ela não consegue Enxergar Tem tanta gente Que está na droga Que acha Que está abafando Mas que está Se condenando Perdendo a própria Salvação Liberta Esse irmão Essa irmã Que está Nas drogas, Senhor Da cegueira É uma grande Cegueira Liberta, Senhor Tantas pessoas Tristes Liberta Da tristeza Da depressão Quantas pessoas Que não passam Um dia Sem chorar, Senhor Quantas pessoas Precisando de ajuda, Senhor Eu como sacerdote Eu como sacerdote Às vezes me sinto Tão pequeno, Senhor Diante de tanto pedido De ajuda Que chega Que eu não consigo Atender E eu Os meus irmãos Da canção nova Mas o Senhor O Senhor consegue Alcançar Todas as situações Todas as situações Liberta, Senhor Essa pessoa Que se envolveu Com alguém Que usa droga, Senhor Liberta Esse coração Essa pessoa, Senhor Que se envolveu Com uma pessoa Drogada Essa pessoa Que se engravidou De uma pessoa Drogada Liberta agora, Senhor A tristeza Desse coração A angústia A culpa Liberta, Senhor As pessoas Se sentindo tristes As pessoas Se sentindo menores Que as outras As pessoas Que sentem Que foram esquecidas Pelo Senhor Pela vida Liberta esse coração Essa pessoa Desempregada, Senhor Abre as portas Para o novo emprego Entra com a Tua providência O Senhor hoje Está convencendo Muitos corações Essa canção Foi cura Para muita gente Essa canção Tão bonita Que a Olivia Compôs Olivia Ferreira Há anos atrás Mas que até hoje Fala tão forte Ao nosso coração Quando você Ouvia essa canção O Espírito Santo Foi te convencendo Que na situação Que você está agora É você mesmo Deus está cuidando De você Você que está querendo Sair da droga E não consegue Deus está te dizendo Vamos juntos Eu vou te ajudar Você no luto Você que Dentro da sua casa Se sente como Aquela irmã Partilhou Viúva de um marido Vivo De uma esposa Viva Você que se sente Traído Que está enfrentando O câncer O Senhor está te dizendo Eu cuido de você Você é um problema Meu Eu sou teu Deus Eu cuido Ainda que você Passe Como disse a letra Da canção Se atravesse o vale Da sombra Da morte Eu estarei contigo Diz o Senhor Eu sou teu Deus Teu Salvador Eu não desisto De você Eu não desisto Do seu processo Você em depressão Você nessa ansiedade Profunda Pensando até Em desistir Da vida O Senhor está Alcançando você Agora E te dizendo Eu luto por você Eu não desisto De você É você mesmo Nessa depressão Que pensou até Em abandonar Sua própria vida Desistir da vida Encerrar sua vida Deus está te dizendo Não desista Da sua vida Porque eu não desisti ainda Eu tenho novas coisas Para você Eu sou teu pai O teu Deus Você vai sair desse buraco Da depressão Da ansiedade Da culpa Pessoas se sentindo Muito sozinhas O Senhor está tocando Você tem se sentindo Muito só Dentro dessa casa Rodeada de pessoas Rodeado Você que recaiu De novo na droga Deus está te dizendo Eu vou te dar Uma nova chance Você confessa Recomeça Não deixa a sua queda Ser definitiva Na sua vida E definir o curso Dos seus dias Recomeça Busca a confissão Deus te quer santo E ele tem coisas novas Para você E quando você estiver Fazendo a vontade dele Ele vai abrir portas Na sua vida Que você nem imaginava Que podiam ser abertas O Senhor cuida de você Ele cuida Agora Na situação que você está Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim Senhor Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim Ainda que eu ande pelo vale E o atravesse a sombra da morte Cuidas de mim 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 Mesmo que eu não queira Tua presença Mesmo que eu me afaste Teu amor é como a rocha Que não se quebra jamais Teu amor é como o sol A nascer toda manhã É um amor que me constrange Que me envolve Me aquece Este amor És tu Senhor Obrigado Senhor Teu amor não desiste de nós Teu amor nos encontra No pecado, na lama E nos dá uma nova chance Obrigado porque Muitas pessoas que estão lutando Contra a depressão Agora estão chorando Mas não é chorando De tristeza não É chorando por se sentirem Amadas por ti Curadas Visitadas Obrigado porque Pessoas que estavam Enlutadas Senhor Envolvidas pelo luto Estão sendo visitadas por ti Estão sendo libertas Da angústia por ti Essa pessoa que perdeu O emprego hoje Estava tão desanimada Achando um lixo O Senhor está curando Esse coração agora Obrigado Senhor Te apresento Senhor A Marília Maria A Vanessa Sena A Taline Barbosa A Poliana Dantas Que mandaram mensagem Aqui pra nós no Instagram A Isa Araújo Figarela Te apresento Senhor A Sônia Almeida Pereira A Gislande Siqueira A Gislande Siqueira A Maria Helena Silva Pereira A Carla Paiva A Carla Paiva de Queiroz A Carla Paiva de Queiroz Te apresento o Esteban Gamboa A Tatiana Alves A Verônica A Verônica Te apresento a Danila Senhor O Edmar da Silva Souza A Nicole Te apresento a Célia Regina A Paula Bauanain A Cristala Lira Visita o Teu povo A Cida A Bruna A Mireia Liberta o Teu povo Senhor O Norton Liberta o Teu povo Senhor Que está sofrendo A Eliane A Edilésia Visita a Senhora A Monalisa A Dani A Jaqueline Liberta o Teu povo O Senhor me dava a imagem ao longo da oração A primeira imagem foi de um pai no quarto abraçando fortemente um travesseiro esse pai recém-viúvo e ele tem uma filha ainda pequena e sua filha tem pedido muito pela mãe nesses últimos dias e na sua angústia de pai de cuidar da sua filha mas ao mesmo tempo da ausência da mãe muitas vezes você vai ao seu quarto e se abraça esse travesseiro que foi da sua esposa como quem a busca busca recordação busca o cheiro busca lembranças o Senhor te visita nesta hora o Senhor vem consolar o seu coração e dizer que nessa dor você não está sozinho mas o Senhor está contigo nesta dor o Senhor está com a sua filha nesta dor e é o próprio Senhor que vem nesta hora consolar o seu coração e ao consolar o seu coração ele vem consolar também de tantos jovens casais que ao longo dessa pandemia ou a esposa ou o esposo ficaram viúvos vocês que tinham construído e sonhado tantas coisas juntos e viram isso se interromper e a morte parecendo a você nesta hora tão cruel tão injusto e eu quero dizer a você meu irmão minha irmã que o Senhor entende a sua dor ele vê a sua dor e ele te visita nesta hora na sua dor se permita receber o abraço consolador de Jesus que vem cuidar de você nesta hora também o Senhor me dava a imagem de um jovem diante de um espelho e esse espelho você tentava se contemplar no espelho mas esse espelho estava mostrando a sua figura embaçada você não conseguia ver a sua figura você não conseguia ver o seu rosto e você tentava limpar esse espelho mas quanto mais você esfregava mais a sua imagem ficava embaçada e o Senhor falava muito forte ao meu coração a você que tem tentado lutar contra o vício das drogas o Senhor diz a você não é com a sua força humana mas é com a minha graça e é bonito porque a luz de Cristo penetrava neste espelho e você conseguia contemplar a sua imagem porque na verdade o Senhor faz a obra por completo e Ele visitava você na dor que te fez se enveredar para o vício na ferida que te levou a se enveredar para o vício permita meu irmão que nesta hora o Senhor alcance essa dor porque como eu disse a obra do Senhor é completa muito mais do que libertar-te do vício o Senhor quer curar o teu coração dessa dor dessa dor que grita dessa angústia que grita desta carência que há em você e desesperadamente você busca o alívio dessa dor o Senhor vem curar o seu coração nesta hora bendito sejas tu Senhor porque a tua obra é completa em nossas vidas Senhor nós te adoramos nós te bendizemos ó bom pastor que vem nesta noite cuidar e enfaixar as feridas dos teus filhos bendito seja Senhor eu sinto que o Senhor está tocando também muitos confirmando o que a Ju trazia pessoas lutando contra as drogas você perdeu algumas batalhas mas não a guerra levanta busca a confissão recomeça e abandona as companhias que te levam para as drogas padre meu amigo de infância se te leva para a perdição não é amigo é inimigo respeita mas você não precisa andar junto senão você vai cair novamente Deus já te mostrou que você precisa largar as drogas você está protelando você não sabe até quando você vai viver você está correndo o risco de perder a sua salvação volta para Deus Ele te ama Ele não te condena pede ajuda busca a confissão recomeça Deus está com você o amor dEle é como uma rocha que não se quebra jamais Ele está com você Ele pode te levantar filho, filha o Senhor também está libertando pessoas que estavam muito preocupadas olha sabe esse motivo da sua preocupação fica tranquila tranquila entrega isso para Jesus vai dar tudo certo tá vai acontecer mais fácil do que você imagina é o Senhor quem diz para dessa preocupação coloca a cabeça no travesseiro hoje deixa de olhar no celular o que tiver que ser vai ser é você mesmo você sabe que eu estou falando com você o Senhor está falando com você o Senhor também está libertando um homem chamado Paulo você traz uma dor muito grande no coração por causa de uma perda que você sofreu o Senhor está curando você agora te enchendo desse vazio dessa pessoa que faleceu e deixou um vazio dentro de você o Senhor também está tocando muitos órfãos nesse momento curando teu coração do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor Senhor Jesus Cristo nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão dai nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo receba agora essa bênção com o Santíssimo Filho Filha que sela em você tudo o que o Senhor fez nessa noite no minut�� não agora IN第 DIE